Saudações Netpebatigas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube e estamos aqui para mais uma atualização da item shop do Fortnite. Portanto, faltam 15 segundos, vamos ver então o que é que Epic Games nos vai trazer esta noite aqui ao Fortnite. Continua ali o pacotão da Arlequina que vai estar ali até dia 17, portanto aproveitem e comprem então esse bundle. Vamos lá? Pau! Primeira skin do Amor é a Gata. Espinhos do Amor. O lado sombrio do romance parte do conjunto de corações selvagens e está no jogo desde o capítulo 2, temporada 1. Portanto, temos os espinhos do amor e o pacota Paixonite. Ok, esta é claramente uma skin... Sei lá, nem sei como é que catalisar isto. Tem um pouco o efeito do glup. Para vocês repararem, parece que tem uma coisa lá dentro. Tem uma mascarazinha, tem este cabelito assim, tem estilos. Depois tem, isso é amor, tem esta mochila. aqui temos a skin. Por acaso, gosto mais da negra. Por acaso, mas esta também é fofinha. Temos então esta skin aqui, que custa 1500 V-Bucks. Eu, por acaso, não curto muito. Temos aqui as coisas da comunidade que estão chegando também à loja. Portanto, temos aqui os golpeadores molosos. Eu sei o Mel e Or. Temos o guarda da moita. O Sonic da Floresta, como eles chamam. Por acaso, é um skin de correira, não é? termo inventário. É diferente. Diferente. Ele é uma arvorezinha bem brigona. Também está cá. Bruma. Está de volta à loja. Uma estrela sombria em ascensão. Parte do conjunto de estrela da meia-noite. Portanto, tem a sua versão normal. Depois tem a sua versão diabinha. E tem estas asas aqui, que são muito porreirinhas. Sobretudo quando está na sua versão mazita. Portanto, sim. E a mochila não tem estilos. Também é uma skin que custa 1200 V-Bucks. Uma skin, assim, acessível. Depois temos o golpe estelar. Ferramenta do collector. Faça a sua estrela brilhar. Ok. 500 V-Bucks. Muito nice. Esta opção que ela faz. Está nice. Não sei se tem mais alguma coisa ou não. Então, temos o rebelde. Já não aparecia cá há muito tempo rebelde. Agora chegou então à loja. Definindo a cena pré-pós-punk-pós-hardcore. Não é? Portanto, esta skin assim. Olha o abutre. Bota. Olha as tatuagens. Pau de mage. Peradais. 1200 V-Bucks. Também é uma skin de correira. Temos as luzes noturnas. Como vocês podem ver aqui, as luzes noturnas. Nunca temos escuridão. Parto de conjunto brilho neon. 800 V-Bucks. É uma skin acessível, pessoal. É uma skin acessível e correira. Temos... 300. Está de volta. Ok. Novo ritmo com... Gingas antigas. Ok. 500 V-Bucks. Portanto, é muito fixe. É um ritmo muito correira. Temos o design top. A última vez que esta picareta assim na loja foi solta. Quando foi lançada então a skin 2. Icon Ninja. Esta era a picareta que ele usava. Um centupe durão e com uma espada. Mas pronto. 100 V-Bucks. Depois temos o passinho juncoso. Não é assim grande coisa. Eu por acaso não gosto. E temos o Vem Cá. Tu, Vem Cá. 200. Temos a água aqui, não é? Temos também o pacotão da máscara de metal. Continuam cá estes dois... estes dois pacotes. Mas a coesão, a competidora e o guarda do amor também continuam na loja. Portanto, esta é a loja para o dia 9 de 2 de 2020. Vou usar o código netweb. Nunca te mais... Nunca te mais relembrar para vocês usarem o código netweb. Eu sei que há muitos códigos por aí melhores que o meu. Mas se puderes usar um, usa o meu. E pronto. Então me dão a convida para os gays. Eles não conseguem passar a ser o grande jogador netweb. Um gajo que não constrói. Muita skin, pouca skill. Mas pronto. Pessoal, esta é então a loja para este dia. Está aqui algum conteúdo novo. Algum conteúdo ultrapassado. E algum conteúdo em... Podia ser melhor. Comentem nos comentários. Comentem nos comentários. Digo aí nos comentários então qual a vossa opinião sobre a loja. Eu sou netweb. Espero que esteja tudo bem com vocês. Rase neste fim de semana. A gente vê-se por aí. Netweb resolve.